O discurso de ódio é a emissão de uma mensagem, na forma de desenho ou palavras, que ofenda ou discrimine um grupo. Esse discurso incita o ódio e o preconceito a um grupo específico de pessoas que se reúnem devido à cor, raça, classe, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou deficiência. A liberdade de expressão é um princípio fundamental previsto na Constituição Federal de 1988. A linha tênue entre o discurso de ódio e liberdade de expressão gera questionamentos na área jurídica. Em regra, deve-se preservar a liberdade de expressão. Ele é um direito preferente, um direito que deve ser respeitado. No entanto, quando esse direito é abusivo, quando esse direito ultrapassa aquele exercício legítimo e tem a finalidade de atingir determinados grupos, no caso do discurso de ódio, desqualificando, discriminando, gerando preconceito, incitando a violência, ele deixa de ser o exercício da liberdade de expressão, ele deixa de ser abrigado pela legislação e passa a configurar, então, o que nós temos tratado como discurso de ódio. O Brasil não possui leis para discurso de ódio, mas a nossa Constituição prevê o princípio da igualdade e da não discriminação. O que também está previsto na Constituição é a dignidade da pessoa humana. Portanto, discursos que a ferem devem ser retirados dos meios de comunicação. As redes sociais amplificam o poder de comunicação dos brasileiros, além de facilitarem a propagação de discursos. Em outubro do ano passado, pessoas que frequentaram a primeira edição da festa Mandelão foram vítimas de discurso de ódio após a publicação das fotos no evento do Facebook. Em Santa Maria eu vim para cá em 2016 e a partir desse ano eu entrei no Bambata, que é um programa de rádio lá da Universidade, e nós começamos a produzir alguns eventos, batalha de rima, alguns shows, produções de festas também. Desde o começo o intuito foi ser uma festa para a galera da periferia, um pessoal mais periférico, até porque não tem muito na cidade, eu não vejo muito, até nos lugares que eu frequento, ter uma grande quantidade dessas pessoas frequentando as festas, as casas de show de Santa Maria. Aí em outubro, foi início de outubro, rolou a festa aqui no comercial, até aqui na praça, na Saldanha, e rolou super bem, assim, acho que deu mais ou menos umas mil pessoas para mais, talvez. Caso seja testemunha ou vítima de um comentário ofensivo, você sabe a forma correta de denunciá-lo? Aquela pessoa que é alvo de um discurso de ódio, ela deve fazer primeiro a comprovação disso, ou seja, fazer o print dessas informações, dessas páginas, dessas publicações. O mais interessante é que, se possível, ela tivesse também o endereço eletrônico, se isso foi na internet, né? Porque muitas vezes esses discursos têm se propagado por meio das tecnologias da informação e da comunicação, então, constituir uma prova disso, né? Se dirigir a uma delegacia de polícia, a competência para tratar dessas questões que envolvem tratados internacionais, que o Brasil é signatário, é da Polícia Federal, então, toda situação que envolve esse tipo de questão, então, se dirigir ao órgão competente, fazer o registro da ocorrência para que comece a investigação, e a partir daí, o Ministério Público, então, recebendo esses documentos e esse boletim de ocorrência, e esse relatório, né, que é feito pelo órgão competente encaminhado ao Ministério Público, ele, então, oferecerá a denúncia, se for o caso, né? Dando início, então, a um processo penal para responder por este crime. O Facebook criou uma ferramenta para que seus usuários possam alertar a empresa sobre a disseminação de ódio. Ao lado de cada comentário, existe a opção Ocultar ou Denunciar. Entre as opções de marcação, você pode selecionar Discurso de Ódio. Assim, o Facebook recebe a denúncia e pode sugerir a ocultação do post, denúncia do comentário ou bloqueio. Fora das redes sociais, existe a SaferNet, uma organização não governamental que reúne professores, pesquisadores, bachareis em Direito e cientistas da computação, com o objetivo de defender e promover os direitos humanos na internet. A ONG trabalha em parceria com o Ministério Público Federal. Oferece serviço anônimo de recebimento, processamento, encaminhamento e acompanhamento de denúncias sobre violação dos direitos humanos praticados na internet. Como organização da festa, se sentiu obrigado em fazer essa ocorrência, até para não deixar barato, porque se acontecer alguma coisa, se algo for realmente, se a justiça for feita, pelo menos não deixamos passar essa oportunidade. Nem toda denúncia de discurso de ódio é aceita. Muitas acabam se enquadrando como liberdade de expressão. O Observatório de Discurso de Ódio da UFSM mapeia esses artigos e busca entender que fatores levam a essa decisão judicial. Nós atuamos desde 2010 e sempre essas questões relacionadas ao discurso de ódio se tornavam presentes, elas voltavam, dada a recorrência desse tipo de comportamento, infelizmente. E diante disso, então, nós constituímos um observatório permanente e dentre essas atividades, nós selecionamos e analisamos leituras, artigos, enfim, que tentam explicar esses comportamentos e que também tentam verificar como conciliar a liberdade da expressão, que é muito importante num Estado democrático de direito e a situação dos grupos que são atingidos por esses discursos. A partir daí, então, nós estudamos teoricamente o tema, nós mapeamos decisões judiciais em que esse tema foi discutido, tentando verificar como o Poder Judiciário tem resolvido essas questões. Infelizmente, nós notamos uma dificuldade muito grande do Poder Judiciário de entender essa categoria jurídica do discurso de ódio e de aplicar adequadamente tanto os instrumentos internacionais que o Brasil é signatário quanto a legislação brasileira. Ainda há uma, parece que uma preferência pela liberdade da expressão sem considerar a preocupação que se dirige aos grupos que são os grupos minoritários atingidos. A SaferNet recebeu mais de 621 mil denúncias de casos de racismo desde 2007, o que corresponde a 28% dos casos de crime de ódio. Apenas em 2018, foram 8.468 denúncias anônimas de racismo. Dessas, apenas 543 foram removidas da internet. Eu acho que foi bem interessante pra mim essa experiência, assim. Acho que eu não imaginava ter acontecido isso. E o que mais me surpreendeu nessa situação específica foi a própria galera da periferia comentando também, zoando. Então foi o que me pegou, assim, o próprio negro periférico não conseguindo se enxergar naquela mesma pessoa que estava ali na festa curtindo, se apropriando do espaço, ele não conseguiu se enxergar naquela pessoa e saber que aquilo ali é muito importante daquele amigo dele ou daquele conhecido, daquela pessoa que ele não se reconheceu, estar ali ocupando, que é tão importante pra ele também fazer esse espaço e ir contra aquilo. Existe uma razão para o comportamento agressivo na internet? A internet é um lugar intermediário, né? Porque ela é social, mas ela também não é social. Ela é privada, ela é íntima. Eu estou falando com os meus amigos, né? Então, inclusive, isso causa muita ambivalência. Muitas vezes eu argumento que as pessoas usam, né? Quando há alguma acusação. Não, mas isso não é público. Eu só falei com os meus amigos. Então, por isso, eu não posso ser penalizado, né? E os meus amigos concordam comigo. Então, tem esse problema de que é público e é privado ao mesmo tempo. Eu estou falando com meus amigos, mas a gente sabe que isso vai ter uma difusão muito maior. Uma outra instância também é de que não necessariamente sou eu que estou ali, né? Há uma certa possibilidade de anonimato que também resguarda das consequências, né? Do que pode adivir. E exatamente essa dimensão virtual, o sujeito também não consegue avaliar o que é esse ato, essa publicação dele, uma determinada declaração, uma imagem que ele posta, né? O que é que... quais são os efeitos que isso pode provocar. Eu duvido uma pessoa chegar pessoalmente, me parar na rua e falar o que foi falado naqueles comentários. Eu acho que é muito difícil. Então, você está atrás do computador, a pessoa... alguns perfis fakes. Então, eu acho... as pessoas se sentem mais seguras para disseminar esse discurso. Se sentem à vontade, estão em suas casas, estão ali no teu conforto. Acham que ali, por ser algo público, eles têm o direito, aquela coisa... Aquele discurso, né? É a minha opinião. Eu vi muita galera falando, ah, eu só acho feio. Eu só... tipo assim, aquela coisa de... A liberdade de expressão se confundir um pouco com o... Estar já agredindo a outra pessoa, entendeu? No caso do ódio, ele vai se referir sempre a determinados grupos sociais. Que é... estigmatização, né? A pessoa passa a carregar um estigma. Sofrimento social, né? É um sofrimento social. Por exemplo, racismo. Não é... é mais do que o sofrimento individual. É todo um grupo sofre em função de um discurso de ódio. No limite, né? Dependendo do que está sendo colocado, dependendo do grau de violência desse discurso, né? O incitamento ao ato, ou seja, à agressão. A gente acha que o bem-estar do próximo vale mais do que uma opinião minha que eu posso guardar para mim. O incitamento ao ato, ou seja, à agressão. O incitamento ao ato, ou seja, à agressão. A agressão. O incitamento ao ato, ou seja, à agressão.